As religiões têm algo em comum. Tratar o próximo como gostarias que te tratassem a quem? Será isto uma utopia? Eu já viajei muito. E sempre que o faço, pergunto-me, porquê é que o faço? Se dou um euro ou um pedindo de conhecido na rua, pergunto-me se o fiz por altruísmo ou por egoísmo. Para o fazer sentir-se melhor ou para eu, num sentido pior? Porque no mundo de hoje, muito pouco do que fazemos é verdadeiramente voluntário. Temos de trabalhar para sobreviver e encontrar um trabalho que te faça sorrir? É um privilégio. Os tempos de lazer esses parecem penetrados por um sarcaste de controle invisível chamado sistema. Ao aceitar o desafio de mergulhar num desconhecido, vemos o que nos rodeia de outro prisma. Mudamos. E o que parecia complicado, torna-se claro. É muito poderoso este acto de abdicar do próprio tempo, oferecendo a alguém dificuldades que nunca teve, as mesmas possibilidades de escolher, ver, riar, e assim crescer, melhorar, aprender em conjunto, através da partilha, uma aventura muito boa. Todos juntos, estejas onde estiveres, experienciando-te a epifania que é a perceber-me-nos, porque estamos todos juntos nesta vida. Porque o tempo não é dinheiro, o tempo é amor. E aí E aí E aí E aí Tchau.